TNT. Detone. Mater Skin. Uma declaração de amor para o seu bebê. Iodice. Preta por ter feminino. Quem acompanha o Dane-se sabe que nós somos contra a ditadura da magreza. E olha só para as últimas semanas de moda, olhe para as revistas internacionais como Vogue Itália, L Francesa, a modelo plus size já é uma realidade. E eu vou conversar com Flúvia Lacerda, que é a representante brasileira nesse mercado de modelos plus size. Flúvia, como é que está o mercado aqui no Brasil? O que você enxerga? Essa consumidora existe, as pessoas estão acordando para o fato de que elas querem se vestir bem. Então algumas marcas nasceram, outras marcas começaram a estender os tamanhos das peças criadas. Como é que é lá fora? Você encontra roupa no seu número, as marcas têm isso nas suas araras? Na mesma arara que você acha a roupa tamanho 34, você acha até o 48. Então não existe essa discriminação até mesmo porque os investidores, as marcas, as revistas têm esse entendimento que a consumidora existe. E você acabou de fechar um contrato com a Ford Models? É trabalho de formiguinha, né? A gente está tentando modificar isso. A menina que queira ser essa modelo, que queira trabalhar dentro desse mercado, ela primeiro tem que agir como consumidora. Manda um e-mail para essas companhias, sabe? Pede para as marcas de roupa para criar peças para ela. Bom, Flúvia, agora eu quero saber um pouquinho sobre a sua alimentação. Você come de tudo? Como é que é? Não, eu tenho, eu sou bem restrita em relação ao que eu como, não no sentido de fazer dieta, nunca fiz dieta, né? Mas eu não curto comida processada. Por que que você não tem uma marca sua? Porque tem muita demanda para isso, né? Tem muitas mulheres querendo se vestir bem aqui no Brasil. É verdade, eu estou estudando essa possibilidade. Quando tiver essa marca, Flúvia Lacerda, a gente quer estar lá fotografando, fazendo o making of da campanha, a gente vai estar do seu lado. Com certeza, eu agradeço. Quero saber mais? Então acesse o Danice, www.danice.com.br E siga a gente também no Twitter, arroba danicefrentas. TNT, detone! MaterSkin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta por ter feminino.